Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre replante de orquídeas, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo, porque o seu compartilhamento ajuda muito no crescimento do canal, sem contar que a gente passa informação adiante, então é muito importante, tá? Bom, então vamos lá para o nosso vídeo. Você sabe qual o momento correto de replantar a sua orquídea? Vou explicar para você. Bom, eu sempre falo que a gente chega em casa com uma orquídea, o que a gente deve fazer? Replantar aquela orquídea, independente se ela estiver ou não com flor, chegou com a orquídea nova em casa, tem que replantar, você não pode deixar ela no substrato que ela vem. Geralmente, essas orquídeas que a gente compra, elas vêm plantadas em chips de coco, principalmente orquídea de floricultura, chips de coco, fibra de coco e esse não é um substrato legal para você cultivar na sua casa, por quê? É um substrato que retém muita umidade, é um substrato que apodrece rápido, atrai muito fungo, eles usam esses substratos na floricultura por ser um substrato barato e leve, então para eles fica mais fácil, né? Fica mais barato e por ser leve, fica mais fácil de ser transportado. Então, para a gente, não é o ideal cultivar nesse substrato. Chegou em casa com orquídea nova, faça o replante num substrato que você já está acostumado a usar aí no seu cultivo, por exemplo, eu comprei uma falainópsis na floricultura, eu vou chegar em casa e vou fazer o replante dela na pedra brita, porque é o substrato que eu uso aqui no meu cultivo. Se você usa substrato tradicional, você vai replantar a sua orquídea num substrato tradicional, certo? Então, chegou em casa com a sua orquídea, faça o replante. Tem outras ocasiões também que a gente deve replantar as nossas orquídeas. Por exemplo, Jéssica, minha orquídea está fora do vaso, o vaso já está cheio, eu posso replantar? Não é bem assim, gente. A orquídea saiu fora do vaso, tem um momento certo para você replantar a sua orquídea. E qual é esse momento? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho uma orquídea aqui, que ela já saiu fora do vaso. As nossas catleias, principalmente, elas têm crescimento simpodial, que é um bulbo na frente do outro. Então, ela vem andando para frente do vaso. Aqui, ó, já saiu dois bulbos para fora, esses dois aqui, ó. Esse primeiro e agora esse da frente aqui. Eu já poderia replantar? Não. Eu tenho que esperar isso acontecer. A emissão de novas raízes. A hora que esse broto novo que saiu para fora do vaso, começar a emitir raízes novas, não sei se vai dar para vocês ver, esse é o momento certo de eu replantar a minha orquídea. Aí eu posso tirar ela do vaso e colocar num outro vaso. Lembre-se sempre que quando vocês forem replantar uma orquídea para um vaso maior, o vaso tem que ser somente dois dedos maior que a planta. Você não vai replantar a sua orquídea num vaso maior que isso, porque não vai dar certo. As pessoas acham que se plantar num vaso muito grande, ela vai entorceirar rápido e não é bem assim, não. O vaso tem que ser somente dois dedos maior que a planta para ela conseguir se estabilizar. Se ela tiver muito espaço no vaso, ela não vai se desenvolver bem, vai demorar a enraizar, vai demorar a brotar. Então, o ideal é dois dedos só maior que a planta, tá bom? E tem também outras ocasiões que você deve fazer o replante, como por exemplo, a minha orquídea está com fungo. Eu preciso tirar ela do vaso, fazer o tratamento, jogar aquele substrato fora e fazer um replante. Depois do tratamento, você vai replantar normalmente. Quando você usa pedra brita no seu cultivo e você tirou a sua orquídea do vaso, porque ela está com fungo, a pedra brita você pode reutilizar, porque é um substrato inerte. Você vai lavar com água, detergente e água sanitária e pode reutilizar novamente. O vaso é a mesma coisa, tá? Lava com água e sabão, água sanitária, algum desinfetante que você tem aí. Aqui eu costumo usar o pinho sol e aí você pode reutilizar. Agora, se você tem a sua orquídea plantada no substrato tradicional, casca de pinos, carvão, substrato tradicional e você vai fazer o replante da sua orquídea porque ela está com algum tipo de fungo, aquele substrato você precisa descartar. Você não pode reutilizar ele porque ele vai ficar com fungo ali e aí a hora que você reutilizar vai começar tudo de novo o ataque fúngico na sua orquídea. Então, joga o substrato fora. Você só pode reutilizar a pedra brita e o vaso desde que esteja bem higienizado, certo? Então, pessoal, essas são as ocasiões que você precisa replantar a sua orquídea sempre no momento correto. Como eu falei para vocês, se necessário fazer um replante imediato, de última hora, minha orquídea está com problema, não precisa esperar emitir raiz, claro, né? Se a orquídea está doente, a gente precisa tratar e replantar. As raízes vêm depois. Mas se a sua orquídea está bem, você só precisa replantar porque o vaso está pequeno. Espera a brotação nova emitir raiz e aí você replanta porque com as raízes já ali, ela vai se estabilizar melhor. Não usa vaso grande porque não pode. Gente, a orquídea tem o desenvolvimento lento. Ela não vai encher o seu vaso rapidamente, não. O vaso grande só vai prejudicar o desenvolvimento da sua orquídea, certo? Bom, pessoal, essas são dicas básicas, né? Mas que ajudam bastante a gente aí no cultivo de orquídea. Então, você já sabe que o momento certo de você fazer o replante da sua orquídea é quando você chega em casa com a orquídea nova, é quando a sua orquídea está saindo fora do vaso e já está emitindo raízes novas e é quando a sua orquídea precisa passar por algum tratamento fúngico, né? Por algum motivo você precisa tratar a sua orquídea, então você precisa replantar. Não vá ficar trocando a sua orquídea de lugar, trocando a sua orquídea de vaso. Plantou no vaso, coloque ela ali, deixa ela se adaptar. Dá um tempo para ela se adaptar. Vai demorar, a orquídea demora a se desenvolver. Às vezes pode demorar a brotar, pode demorar a enraizar, mas você não pode ficar trocando ela de lugar. Porque toda vez que você troca ela de lugar, a adaptação começa do zero. Então plantou a orquídea, coloca ela ali, deixa ela ali, não fica virando o vaso também, porque ela cresce em direção à luz. Se você ficar trocando o vaso, virando o vaso do lugar, a orquídea vai ficar maluca e não vai saber por onde ela deve crescer. Então pessoal, é muito importante você seguir todas essas dicas para você ter sucesso aí, certinho? Bom, acho que é só, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você e a gente volta num próximo vídeo com outro assunto importante, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito, venha fazer parte aqui da nossa família, compartilhe o vídeo com seus amigos. Como eu falei para vocês, ajuda muito no crescimento do canal e a gente passa a informação adiante, certinho? Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau pessoal!